Meus amados, eu não sei por que motivo, eu comecei a pensar neste novo momento que nós estamos iniciando, por meio da união dos militares cristãos evangélicos do Maranhão, então, as lágrimas começaram aqui a rolar, a querer rolar, já faz um tempinho que a gente não tem notícias de alguém do nosso meio que entregou sua vida para Jesus, eu creio que o último foi o Sargento Moisés, do nono batalhão, lá na igreja do nosso amado pastor Coronel Adair, e eu já estou sentindo falta disso, talvez por isso o Espírito Santo esteja me incomodando tanto porque muitas vidas estão precisando desesperadamente de uma palavra de fé e esperança e o Espírito Santo me incomoda e deve incomodar você também, porque você faz parte desse exército você foi resgatado, foi pago um alto preço pela sua vida e o chamado é para que a gente venha servir a Deus onde a gente está plantado nos nossos quartéis, nas nossas guardas municipais, na Polícia Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal Marinha, Exército, Aeronauta, Bombeiro quando você estiver plantado, irmão, aí esse é o campo missionário e Deus está com muita pressa, porque o tempo está se esgotando para muitos e a missão é minha, a missão é sua a missão não é dos anjos, a missão é nossa e Deus quer contar com você, amém? pense nisso quando foi a última vez que um policial militar, um bombeiro militar um irmão de farda da Guarda Municipal da SMTT os colegas militares da Marinha, do Exército da Aeronáutica de fato se rendeu aos pés do Senhor Jesus e o Espírito Santo usou você para ser boca de Deus para a conversão desta pessoa que Deus te abençoe, meu irmão estamos juntos descul zastos e vamos nós